Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fã Engenharia e hoje eu vou mostrar para vocês o que é um diagrama unifilar. Bom, primeiramente é importante vocês não confundirem diagrama unifilar com diagrama multifilar. Um diagrama unifilar, o próprio nome diz uni, ele mostra apenas um barramento, como se fosse apenas um barramento. E diagrama multifilar são vários, como se fosse os três barramentos, por exemplo, de um quadro de distribuição. Basicamente, o diagrama unifilar é a representação de como é o seu quadro de distribuição, o seu painel elétrico. Então vamos mostrar para vocês aqui um exemplo de um diagrama unifilar, já devem ter visto em outros vídeos do canal, mas é importante a gente deixar claro as suas funcionalidades e quais itens são importantes nesse diagrama. Então é o seguinte, aqui a gente pode observar que o diagrama unifilar, ele mostra a disposição aqui de cada circuito. Se você der uma olhada aqui nesse circuito, por exemplo, no circuito 1.1, vocês podem observar que nós temos somente um filamento aqui do meu diagrama, unidade do meu diagrama. Essa unidade aqui significa que é um barramento e essa saída significa que é um circuito. Então se vocês podem ver aqui, de forma unifilar, a gente encontra fase A, fase B e fase C. Se fosse um diagrama multifilar ou trifilar, a gente teria demonstração das três fases aparecendo e cada circuito saindo de cada fase. É como se você conseguisse mostrar o balanceamento de fases do seu quadro de distribuição nele. Agora no unifilar, você consegue demonstrar também esse balanceamento, só que você não possui três filamentos. Então essa é a diferença. Algumas coisas que dá para você colocar no seu diagrama unifilar. Então a entrada da sua edificação, esse primeiro item aqui, quantos cabos estão entrando para chegar no seu disjuntor geral. Então nessa disposição do diagrama unifilar, você sempre vai encontrar aqui o cabeamento que está entrando. Aqui, essa simbologia aqui é do diâmetro do eletroduto que está chegando no seu quadro de distribuição. Esse é o diâmetro do eletroduto. Esse aqui é o nome do seu quadro. Essa aqui é a fiação neutro mais três fases e o terra. Aqui é a descrição do seu cabo, PVC, 70 graus, isolação, 06A1KV, classe 2. Se você não sabe o que é isso, tem um vídeo aqui no canal que a gente fala exatamente sobre as características do cabo. Então essa simbologia aqui, de proteção e de neutro geral, você vai encontrar em alguns diagramas unifilares e outros você não vai encontrar. Vai depender bastante do projetista. Esse primeiro disjuntor aqui é o chamado disjuntor geral. E aqui tem algumas características que eu não vejo em todos os projetos. Aqui é a curva do disjuntor, se ele é curva B ou curva C. E também é a capacidade de interrupção do disjuntor. São essas duas informações mais importantes que você deve ter na hora de comprar o seu disjuntor. Então está aqui essas informações e você pode observar que elas se encontram também nos circuitos secundários. Então esse aqui é o disjuntor geral do quadro e esses aqui são os disjuntores secundários que vão formar os outros circuitos. Então como você pode ver, é um diagrama unifilar, não um diagrama trifilar, com o próprio nome de três fases ou três filamentos. Então vou tentar mostrar para vocês aqui como é que é a distribuição de cada circuito. Se vocês olharem aqui, por exemplo, na fase A está o circuito 1.01, na fase B o circuito 2.02 e assim por diante. Quando eu tenho um circuito trifásico no diagrama unifilar, eu simplesmente posso colocar ABC na mesma fase, no mesmo local. Então aqui você sabe que ele está tomando três saídas do seu barramento tipo pente, por exemplo. Aqui nós temos um disjuntor trifásico, então você pode observar que ele tem a simbologia aqui de três fases, tá? Esse é um disjuntor monofásico, então tudo condizendo. Se você, por exemplo, tiver essa situação aqui, trifásico ABC e tiver um monofásico aqui, vai estar errado, tá? Porque não tem como um disjuntor monofásico caber. Tem um barramento trifásico, nesse caso no diagrama unifilar ficaria errado. Então você tem que ser totalmente condizente com o que ele está dizendo. Novamente, como você pode observar, a curva C, a capacidade de interrupção. Aqui é a disposição de um DR tetrapolar. Um DR tetrapolar sempre possui um disjuntor de proteção e seccionamento. Porque aqui, caso eu queira fazer alguma manutenção nessa área, eu secciono esse disjuntor aqui. Tetrapolar, ele possui quatro polos. Três, um para cada fase e um para o neutro também. Aqui é o simbologia AC, é de corrente alternada. E o DR é de 30mA, tá? O DR é proteção contra choques elétricos em pessoas. Aqui nós temos o condutor neutro, então temos o fase e o condutor neutro também. Essa representação é como se fosse o barramento de neutro. Está saindo um cabo dele, entrando no borne do DR. E está saindo aqui também, entrando no neutro do DR, tá ok? Basicamente é isso, pessoal. Outra informação importante que você vai encontrar na maioria dos diagramas unifilares é essa simbologia aqui. Essa simbologia é de aterramento da carcaça do quadro de distribuição. E não do aterramento geral dos circuitos secundários. Então, essa simbologia aqui é a simbologia de aterramento da carcaça. Se você tiver um quadro de PVC, você não precisa aterrar essa carcaça. É somente se você tiver um quadro metálico. É interessante deixar uma observação aqui. Caso o quadro seja metálico, o mesmo deverá ser aterrado, ok? Então é isso, pessoal. Essa é a diferença do diagrama unifilar com o diagrama trifilar, tá? Unifilar você vai mostrar as fases, cada fase diferente, em um único filamento. Enquanto no trifilar você vai mostrar cada fase correspondente em cada filamento, tá? Então você vai ter três filamentos aqui e aí vai ser um diagrama trifilar. Muito cuidado nas normas técnicas, né? O que as normas técnicas pedem na hora de você aprovar um projeto na concessionária, caso necessário. Por exemplo, a Enel aqui de Goiás, ela pede diagrama unifilar e não multifilar ou trifilar. Então toma cuidado com qual diagrama você vai escolher para você projetar. Mas os dois diagramas são válidos, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima!